Bom pessoal, beleza? Vamos colocar a escola de laje hoje na nossa casa com a ajuda das mulheres aqui da Rosaria. Vem comer! Vou arrumar o arame aqui para não ter perigo de ele cair na cabeça. Essa roda aqui você gira até que você consiga a altura, o ajuste que você precisa para acertar assim. Então pessoal, a gente terminou de colocar as foras, como você pode dar uma olhada, podem ver. Daí agora a próxima etapa a gente vai passar as capas, né? Colocar as capas e depois a gente volta mostrando para vocês como ficou. Fiz uma cruzinha aqui, que eu vou passar as capas para o Fábio lá em cima. Vem comer! Ó pessoal, você coloca aqui, daí você vai subindo para entregar lá em cima para o pedreiro. Que no caso é a chubeta. E assim pessoal, então nessa casa é essa cruz aqui ó. Deu certo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!